Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para o canal, é isso mesmo, nessa empolgação toda aí no Team Deathmatch no North Shore, esse canal no Battlefield 3, trazendo aí um vídeo aí para vocês, tá curtindo aí junto com o Metralha. Logicamente, minha gente, eu não vou estar falando sobre o vídeo aí, não é um gameplay comentado, mas sim um gameplay aí para tratar de um assunto aí, galera, que eu achei muito interessante que eu fiquei sabendo essa semana, lógico, essa semana aí para a gente foi crucial aí, que gosta de videogame, que tem, vamos dizer assim, os nossos gostos, né, igualados no mundo dos videogames. Então, galera, gostaria de estar falando sobre o Microsoft aí, o Xbox One, um pouco dele, vou falar sobre alguma coisa aí, o que der na cabeça no momento, né? Então, vamos falar do primeiro assunto, o Microsoft aí, ela resolveu tirar alguns probleminhas aí que a galera estava achando que ia atrapalhar a compra, né, na escolha do Xbox One. O primeiro assunto foi que ela resolveu tirar as travas de região, isso mesmo, trava de região, ela não vai mais, é tipo, travar por região o console, se o console é americano, só rodar jogo da região dele, ou brasileiro, só, entendeu? Então, quer dizer, ele vai tirar essas travas de região, vai facilitar a vida de muita gente que importa jogos aí, né, então essas pessoas que gostam de importar jogos, pode comemorar que vai ter sim como você importar jogos de outras regiões aí, tá jogando na tua casa e pagando mais barato, logicamente que isso é mais importante. E o outro assunto, galera, é o seguinte, ela resolveu também estar tirando aquela conexão constante à internet, é isso mesmo, hein? Aquela conexão chata que você tem que estar conectando pelo menos uma vez por dia, isso não vai ser mais obrigatório. Por que ela resolveu fazer isso, eu não sei, não tenho detalhes específicos, mas eu creio que é o seguinte, galera, a internet brasileira, todo mundo sabe qual é que é, sabe que não é uma ótima internet, já sabe que a gente sofre com lag, caídas e tudo mais. Então, eu acho que pensando nisso, ela resolveu estar voltando atrás e ajudando a gente aí que tem a internet aí com problemas. Então, isso daí também é um outro ponto forte aí que vai ajudar a Microsoft a vender um pouco mais os consoles e alavancar, né, logo no lançamento. E também, sobre jogos usados, jogos usados aí você tem um jogo usado aí e gostaria de estar trocando ou até mesmo revendendo esse jogo para algum amigo que você de repente ah, eu zerei o jogo, não vou mais jogar o jogo. Ah, mas o que eu vou fazer com o jogo? Vou emprestar para quem? Não, você pode emprestar para quem você quiser, você pode vender para quem você quiser, você não vai ter limite de pessoas. Então, ela tirou isso daí também. Então, galera, são assuntos aí que, vamos dizer assim, foram bons para o pessoal aí que gosta, né, de consoles aí, de... não tem preferência para marca, para... Ah, eu sou sonista, eu sou cachista, eu sou isso, eu sou aquilo... não. É isso aí, é uma notícia broa para... boa, né? Nossa, broa... é broa de milho ou de... do quê? Então, galera, é mais ou menos isso aí. A galerinha aí que gosta de consoles aí pode comemorar então aí que não vai ser necessário você estar comprando um console tal ou XY e... porque ele é melhor, porque ele é isso, porque ele é aquilo... não, vão estar tudo pau a pau. Então, quer dizer, a briga vai ser acirrada, os dois consoles vão estar, vamos dizer assim, no páreo. Então, eles têm tudo em comum. Lógico, galera, vamos falar pelos benefícios. Eu não estou falando assim para puxar saco sardinha para ninguém, galera. Eu estou apenas falando a minha opinião. A minha opinião, entendeu? Então, vamos lá. Minha opinião é o seguinte, galera. Xbox One, Kinect, né? Já vem com o Kinect nesse valor de... 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 de 2.200, no caso do Brasil, né? No caso aí ele é 100 dólares mais caro do que o... o PS... o PS4. Então, o que que acontece, galera? Ele vai vir com o Kinect, né? Ele vai vir com o controle, vai vir com os cabos. Beleza. PS4, ele é 100 dólares mais barato, só que ele vai vir só o console, devido a alguns sites aí, oficializaram isso, dizendo que vai vir o console, o controle e mais nada. Entendeu? Se você quiser aquele sistema lá que é igual ao Kinect do PS4, você vai ter que comprar separadamente. Então, quer dizer, aí vai você pesar e colocar na balança o que que vale mais. Lógico, em casa, para mim, não é interessante o Kinect, porque eu não tenho nem espaço. Lógico, que o espaço diminuiu. O espaço do Kinect agora diminuiu para 1 metro. Isso mesmo, 1 metro você já consegue fazer um regaço aí. Então, ele tem, vamos dizer assim, o vínculo de visão dele 60% maior do que o outro. Então, quer dizer que 1 metro já dá para você jogar, já dá para você fazer muitas coisas. Isso mesmo. Isso aí já é oficializado aí na revista oficial, né? Eu li essa matéria na revista. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada, comprem a revista aí, tem tudo mastigadinho para vocês aí. Beleza? E também, sobre o sistema aí, muitas pessoas me questionaram, falaram, pô, minha mãe, ô metralha, quando saiu o Xbox 360, teve aquele problema de as 3RL, né? Que daí a gente pegava aquelas luzinhas vermelhas lá e tal, chegou a queimar muitos consoles aí no começo da carreira do 360. Este problema, a Microsoft garantiu que não vai acontecer mais. Mas por quê? Vamos lá. Ela colocou um ventilador ocupando quase toda a área vazada da superfície e um dissipador de calor por baixo. Então, quer dizer, ele vai ter um ventilador na parte de cima e um dissipador de ar quente na parte de baixo. Isso mesmo. Ela vai mandar todo o ar quente para baixo do console, jogando esse ar para fora aí. Então, diz a Microsoft aí que não vai ter problema de superaquecimento. E o pessoal falou, pô, meu, mas o ventilador que tamanho que é? Ele pega a parte vazada inteira do console quase. Aí fala, pô, meu bagulho, vai ficar parecendo um avião, vai ficar parecendo um avião aí e tal, não sei o que, vai fazer aquele barulhão e não sei o que. Não. A Microsoft também garantiu que ele é bem silencioso. Ele fechou o pessoal da revista numa sala à prova de som, ligou o console lá, meu, e o pessoal relatou na revista dizendo que não tinha problema de som alto. Então, quer dizer, ele é bem silencioso. Então, é isso aí, galera, que eu queria estar passando para vocês um pouco sobre o que eu fiquei sabendo essa semana. E o metralha no ar vai estar aí um pouco atrasado porque eu fiquei sem internet. Peço desculpas para vocês. Então, o assunto não vai estar muito atualizado, mas o vídeo já está pronto. Então, infelizmente, eu não vou estar podendo editá-lo de novo. Então, vou estar mandando a segunda parte aí com o meu primo aí, a gente bater naquele bate-bola das novas gerações. E se você gostou, dê like, favorito, se inscreva no canal e vamos que vamos. Um abraço do metralha.